Sejam bem-vindos ao milésimo vídeo nesse canal E também é um vídeo que nós comemoramos um milhão de visualizações Agora que as apresentações acabaram Eu irei ir embora Você, acho que vamos deixar você ir embora Você vai pagar por todo o problema que tem causado para os bônus e fleches Caramba, eles não estão... What the fuck? O que foi isso? Ela parou no nosso ataque Que diabos é você? Eu sou a Unfairy Eu vou deixar essa batalha com você, Unfairy Tadá Holy shit, todo mundo foi embora Ai, estou tão feliz É hora de brincar E eu vou ter toda a diversão para mim What the fuck? Holy shit Mano, ela é forte Isso foi tão... De repente Foi rápida demais Cara, ela literalmente teleportou atrás deles e... Não está mais tão brilhante agora, não é? Ela tem os generais nas mãos dela Não é culpa deles Eu sou uma yokai cruel de elite A melhor das melhores Enfim É divertido passar o tempo com vocês Meus novos brinquedinhos Está na hora Todos os dudes Vamos nessa Arachnus Uou Holy shit Meu Deus, isso é incrível Olha para essa animação e... Eles conseguiram O que vocês estão fazendo? Você fala demais, sua delinquente O que acha disso agora? Nós iremos selá-la Todos saiam daqui Mas... É melhor fazer o que eles dizem Nós não podemos ficar aqui agora Somos fracos demais Tá legal Vamos nessa então Cara Já fazia um tempo que eu não dublava eles e... Tinha me esquecido das vozes Conseguimos É Eu não fazia ideia que os yokai's crashiam infiltrados nesse mundo tão profundamente Então... O que faremos agora? Precisamos da ajuda do yokai mais poderoso O Master Nyara Master Nyara? O Master Nyara é o yokai dos yokais O mestre dos mestres Exatamente Ele é um yokai muito poderoso com habilidades lendárias Você conhece ele, Whisper? Mas é claro Eu sou muito educado em toda a história dos yokais E... É, claro, é claro O filho de defende se deve morder minha bunda se for assim What the fuck? Ele só tava lendo o yokai pad O Master Nyara é uma lenda dos yokais Ele não aparece assim do nada, sabe? Ah Você tá dizendo que é impossível falharmos então com ele Por pura coincidência do destino O mestre Nyara tem aparecido na antiga Springdale Ultimamente Oh, mas que sorte Então vamos pra lá Não é melhor? Vamos nos separar em dois grupos Nathaniel e eu iremos para a galeria Bivid Ok, tá legal Eu irei com você E eu acredito que eu de Bunyan e Whisper Vamos para outro lado E... Deveríamos procurar pelas ruas Perto das estações de trem É uma... É uma boa Vamos lá, vai É uma péssima chamada, na verdade Porque... Por que que o yokai dos yokais estaria na... Perto da estação de trem? Perto de todo mundo? Eu não sei Mas se o jogo manda a gente ir pra lá Então nós vamos para lá Porque... É isso que nós temos que fazer No fim das contas ele deve estar por lá mesmo Bom... Estamos indo atrás Literalmente do yokai dos yokais O mestre dos mestres Andando de bicicleta Uma criança de 10 anos Eu amo esse jogo E a realidade dele Mas... É... Estamos quase lá E... Cara... Andando por aqui nessa antiga Springdale Não me faz querer nem um pouco voltar Pra minha época Eu achei o lugar tão mais legal Tão mais convidativo Pra... E... What the fuck? Ah... Com licença Eu gostaria de saber se vocês viram o yokai chamado Mestre Minhada Ha... Por favor, Drizella Seja minha... Ah... Que legal! Eles ainda se conhecendo Eu não posso, Rayolites As paredes entre os bônus e os flashes nos separam Eu não vejo nenhuma parede A única coisa que eu vejo é você Minha princesa Ha... Parece que eles... Estão se conhecendo agora aqui, né? A Drizella e Rayolite não eram tão íntimos nesta época Mas que interessante... Cara, isso é realmente muito legal O que você quer? Espera... Você quer a Drizella também? Ah... O que? Eu? Não! Ah... Então... Meu rival do amor apareceu Você não me deixa escolha Meu fiel inimigo Eu desafio para um duelo Irei derrotá-lo e provar o meu amor Para Drizella Drizella Eu não errei o nome da minha amada Eu juro Cara, nós vamos lutar contra o Rayolite Pela mão da Drizella? Sinceramente, sem... Sem... Eu não quero levar isso para o pessoal Rayolite, eu adoro você E acredite, eu não quero a mão da Drizella E você acabou de ser derrotado Com uma habilidade apenas Você já está com menos da metade do seu HP Mas parabéns Você conseguiu derrotar o Lionheart, mas... De banho, ele acabou com você É... Foi um belo duelo, meu caro Você realmente provou seu amor pela Drizella É, fazer ok, né? Eu simplesmente sou mais forte Ele me venceu Eu perdi Por favor Afaça feliz Ah, não precisa ser assim Parece que você está confundindo tudo aqui Nós não somos os rivais Pela mão da Drizella Só estamos atrás do Mestre Nyada Ah O Mestre Nyada Eu conheço ele Eu ouvi dizer que ele é um gato yokai Que tem muitos pelinhos no rosto Ah, é esse Mestre Nyada Eu soube que ele também veste um casaco muito grande em seu corpo Ah... Um gato yokai com um casaco e pelos no rosto Mas nenhuma pista Ei, é mais do que a gente já sabia antes Muito obrigado, Real Light e Drizella Divirtam-se agora vocês dois Eu acho que nós deveríamos agradecer a você Agora eu sei o quão forte é o amor que o Ray sente por mim Oh, o que é um fofo? Oh, Drizella Minha doce ervilinha Ih, nós perdemos eles de novo É hora de nos encontrarmos com a Tânia, não acha? É, eu acho que sim Eu acredito que eles tenham ido para a Galeria Bévedo Então vamos nessa, né? Ok Ai, cara, como eu amo esse casal Eles são tão fofos e perfeitos Uns para os outros Mesmo sendo tão diferentes Eu vou deixar vocês em paz E eu vou atrás do Mestre Nyada Muito obrigado pelas informações A propósito, mas... É, estamos atrás de um gato yokai Com pelinhos no rosto E um casaco enorme em seu corpo Não deve ser difícil encontrá-lo Mas talvez o NetSaniel já tenha tido mais sorte do que eu E peraí E será que era o cara que... Ele ainda tá aqui Você é meu professor que teleporta Tá legal, tchau Era só isso que eu queria confirmar mesmo Enfim, cadê? Eles estão aqui E aí, galera? O que que eles estão vendo? Juntos é nóis Juntos é nóis para mais uma aventura Em Mocenote de Moximos Mask Moximos Mask Ele é tão legal Moxi Ah Claro, NetSaniel Claro Ah, NetSaniel Você tá bem Você parece um pouquinho animado demais Eu acho Ele estava assistindo O show do seu herói favorito Moximos Mask Na TV E nós não temos TV em casa Então Eu sempre venho aqui para Ver ele quando eu tenho chance Ah, quer dizer Nós não encontramos nenhuma pista Do Mestre Linhada Sinto muito Droga Bem As distrações não são muito entendíveis Mas O Mestre Linhada é um gato Que aparentemente tem Pelinhos no rosto e tudo mais E dizem que ele também veste Uma roupa muito grande E seu corpo Hum Nenhuma dessas informações Faz a gente chegar mais perto De onde ele está É isso mesmo Não tem como encontrarmos ele por aí Não tão rápido Tipo, né Mestre Linhada Ele é um dos Yokais mais poderosos Então Absolutamente Não tem como O meu Sentir o Yokai Não Sentir ele Agora Se eu fosse um gato Com Pelinhos no rosto E uma roupa maior Onde eu estaria? Whisper, olha Calma de banho Eu estou muito ocupado De tentar o Mestre Linhada Whisper Esse é o Mestre Linhada E aí, cara Você parece ser bem simpático Você parece o Yoda, na verdade Pra ser sincero Acho que essa era a intenção Da Level 5 E aí, cara Você vai falar alguma coisa? Ah Então Como eu estava dizendo Nós precisamos da sua ajuda Pra derrotar os Yokais cruéis Uma Yokai cruel Chamada Unfairy Uhum Ah What? Ei, você dormiu? E eu Deixei de treinar Por causa disso? Eu tô fora daqui Nathaniel Espere Ah What the fuck, gente Vocês vão mesmo deixar o Vocês têm certeza que é esse velhinho aí Mas Ele é o Yokai mais poderoso De todos Eu posso te contar uma coisa Para o Monsu Middletown em Harrisville Vá A resposta pelo que procura Lá está Ah É assim que vai ser nós Vamos ter que ficar Seguindo essas pistas Monsu Middletown em Harrisville Eu tenho certeza que esse Que essa é uma importante direção, Nate Digo É para lá que o Mestre Linhada Te enviou, então É, eu acho que sim Monsu Middletown Aí vamos nós Yeah É impressão minha Ou ele fala igual ao Yoda Ah Bom, enfim Vamos para lá Monsu Middletown E aqui Nós estamos Então Parece que você conseguiu O jovem treinador Está pronto? Ah Pronto para quê? Começaram Seu treino é claro Você vai completar Três tarefas Tarefas? Isso parece algo De um encontro de falas heróico Devo dizer Eu aposto que podemos passar Essas três tarefas E vamos conseguir Um super boost No tempo E no espaço Eu não sei o que eu estou falando Nós provavelmente Vamos ficar mais fortes E poderemos derrotar Um fairy Em um golpe apenas Parece que vale a pena tentar Preparado você está Proceder você deve Estarei esperando Tá legal Tá legal Mestre linhado Suas quests foram adicionadas Eu já devia imaginar Que as três Tarefas que tínhamos que enfrentar Eram três key quests Bom, a primeira É... Calma, essa daqui é a quest principal Derrotaram O Wicked Yokai Tá legal Mas qual é a... Ah, não, pera Essa daqui é a que conta Por todas, não é? Não, essa daqui é a que conta Para derrotar o Yokai Blá, 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 blá Já está marcado Vamos apenas para lá Ah, como eu amo Esse guiazinho Do mapinha Eu não gosto muito de usar Eu não gostei muito de usar Na verdade Em Yokai Watch 1 Eu nem lembro Se que tinha em Yokai Watch 1 Provavelmente tinha como opinar Mas... É... Eu não tinha muita vontade de usar Porque... Oh, aqui está ele Assim que eu conseguir chegar até ele Primeiro É o desafio da coragem Coragem? Então vamos pular de algum lugar bem alto Eu acho... Eu aposto que sim Vamos preparar Não pisque os olhos O que? Eu... Eu não tenho esse tipo de... De coragem É apenas um jogo de pega-pega O que? Você será o caçador Pegar a mim Você deve para passar Ah, só isso? Só isso Isso parece muito fácil Fácil demais Deve ter algum truque aí Ney, toma cuidado Que o desafio da coragem Comece Ok, ahm Tudo que eu tenho que fazer é... Te peguei, cara Agora é hora do desafio da coragem Está preparado? Eu estou Sim Sentir sua energia eu posso Ah, quase me esqueci Tem um tempo O limite Pegar-me você deve Em um minuto Para me pegar Você precisa chegar perto E apertar a... Com coragem Você deve ir para Harrisville Para fazer o teste Eu irei acompanhá-lo Ok Então vamos Para o desafio da coragem Eu não sei o que você tem que ver com coragem Pegar ele Num pique... Num pique pega Mas... Vamos lá Vai Caramba, calma aí Ele é rápido Ele é mais rápido do que eu esperava Holy shit Calma aí Mestre Liniara Volta aqui, cara Meu Deus Ele é muito rápido Eu não estava esperando por isso Eu achei que ia ser muito mais fácil do que isso Holy shit Tá bom Eu tenho ainda mais 45 segundos Está tudo bem Tudo sob controle Cadê ele, cara? Ele está lá embaixo Meu Deus Eu vou tentar pegar ele no meio do caminho Ele parece que não para de andar em nenhum momento Ou só ele se afasta de nós Não Eu acho que ele anda Ele anda de qualquer jeito Então eu só preciso pegar ele no meio do caminho Só preciso calcular onde ele vai cair E... Mestre Liniara Chega aqui, por favor Cara, foi quase Ok, ele vai passar aqui Ele vai passar aqui E... Oh, fuck Não Eu tenho 22 segundos Droga Isso é muito mal Por favor, Nate A gente precisa pegar ele no meio do caminho Qual vai ser o próximo ato dele Qual vai ser o próximo caminho que ele vai pegar Ele vai cair ali Não, ele está subindo Ok Então ele vai... Subindo ele vai ter que descer Eu tenho 10 segundos Meu Deus Mestre Liniara Volta aqui Isso Holy shit Eu só vou por um pouco Ah Ah, você me pegou Bom trabalho Valeu, cara 8 segundos 8 segundos Faltando Para pegar ele Nossa, foi muito pouco mesmo Ah Hum Desafio da coragem Está completo Passar Você passou Ah Isso Nós conseguimos Eu estou cansado De falar Mas bom Esse foi o primeiro dos dois Dos três desafios Eu pretendo completar todos eles nesse episódio Mas o último em si Não vai dar pra fazer ele Nesse episódio Então Vamos apenas ficar com dois Então no próximo episódio Vamos descobrir qual o próximo Uh Rolf Whetstone Ou Sinister Whetstone Eu não faço Pra que que ela serve Mas eu vou pegar Da Sinister Porque Yokai Watch 1 Tinha uma escolha Parecida com essa Para espadas E a espada Que não era A de Darkness Ela era possível De ser pega De qualquer jeito Com o outro Yokai Então Eu vou apenas pegar a Sinistra Esperando que seja Uma das duas Que eu não possa pegar De outro jeito Sem ser com essa quest Enfim Eu estou me prolongando demais Continuando agora Vamos para a próxima fase Seu desafio Eu estou sequer dublando Esse cara certo Eu não sei Todos esses desafios São emocionantes Uma vez de hora De ver qual é o próximo Deveríamos tomar cuidado agora Hum Tudo bem Whisper Eu realmente estou me perguntando Se eu estou Se quero pando Quer dizer Se eu estou realmente Dublando esse cara certo Porque eu já Eu já parei De me preocupar muito Com as vozes E só quero Fazer com que vocês identifiquem Mas parece que o próximo Desafio vai ser interessante Pelo que o Whisper Está falando e tudo mais Bom Vamos até lá Falar com o Mestre Linhada A gente está aqui na frente Assim eu espero Mestre Linhada Esse é um ótimo nome Para ser sincero Mestre Miara Ele parece com Qual é o nome Eu vou lembrar Eu vou lembrar É Miyagi 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 O Mestre Miyagi De Karate Kid Cara Como eu não pude pensar Isso antes Ele é o Mestre Miyagi Misturado com Yoda O próximo É o desafio Do amor Amor? Eu só tenho 10 anos Cara Qual é Espere aí Um desafio como esse Não seria mais adequado Para um gentil E charmoso de okai como eu Não é uma criança Como o Nate Que vai conseguir passar Nesse desafio Por inexperiência Não é Não Nesses três desafios Só pode ser Uma pessoa Passando Certo Melinda O que? De onde veio esse gato? Esta é Melinda Ela é uma gata Também é minha amiga Melinda é uma mãe Você vê Ela se separou De seus filhotes Oh não Isso é péssimo Ela precisa de sua ajuda Você precisa ir para a vila Encontrar 5 filhotinhos Essa Esse é o desafio do amor Então É um piscone demais Os que estão escondendo São filhotes de gato É isso Hum Correto Ah e eu me esqueci Que você tem um tempo Vocês terão 2 minutos 2 minutos Nate Não podemos ficar de bobeira Certo Que a trial comece A trial do amor Ok Vamos lá então Só tem que falar com ele Ele provavelmente Vai me teleportar para lá Se eu espero Não ter que andar Tudo isso de novo Sem nem um saco E é Ele vai nos teleportar Aqui estamos nós Lá naquela escola Aparentemente Pelo menos é o que eu estou me lembrando Eu tenho que encontrar 5 gatinhos aqui Eu estou realmente na escola Eu acho que sim É Tem muros aqui e tudo mais Será que parece ser uma escola Uh ok Já encontrei um gato Pelo menos Será que não vai ser muito difícil Assim eu espero Deixa eu dar uma volta Ah não Será que não é uma escola Mas tem outro gato aqui Que eu não sei como O jogo esperava que a gente fosse encontrá-lo Sem ser pela bolha de diálogo E com certeza Tem um gato por aqui Só tem que saber aonde Então vamos lá Gato, gato, gato Você com certeza tem que estar em algum lugar por aqui É impossível não ter um gato nessa árvore Tá legal Talvez seja possível Mas Onde pode ter outro gato Uh olá gato Aí está ele Faltam só mais dois E não deve ter mais nenhum por aqui Por mais que eu quisesse continuar aqui Eu achei esse lugar muito legal Vamos subir aqui E dar o fora Faltam só mais dois gatos nele Será que eu consigo fazer isso em um minuto apenas Seria muito legal se eu conseguisse Mas esse lugar é um pouco maior Então talvez eu não consiga Seria muito interessante encontrar um em cima de uma árvore Né, mas Ok Eu estou ficando sem opções Ok, aqui está um Só falta mais um Onde pode estar ele Eu tenho 15 segundos para bater a minha meta de um minuto Eu acho que eu não vou conseguir, gente Eu não consigo para lá Nove segundos Onde pode estar esse gato? Tá legal Eu tenho mais um minuto ainda sobrando Eu não vou ficar me preocupando com esse tempo aí De meu recorde e tudo mais Vamos lá Cadê você, gatinho? Nha, 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 nha Aqui, ó Estou com um peixe O de manhã tem peixe Nha, deixa os meus peixes em paz Tá legal Desculpa, de manhã Onde você está, cara? Eu preciso de um What? Olha, gente Aqui Eu estava literalmente passando Apertando o ar e tudo Então É, eu aceito isso Obrigado, mestre Nhaig Por Nhaada Hum Amor, é algo que você não tem problema E agora Em sua primeira mão Você passou no teste Melinda Gostaria de expressar A sua gratidão Bom trabalho Ótimo Nós realmente passamos nesse teste E mantivemos a paz Em tudo A propósito Melinda Tem como passar o seu número Para o de banho Ele realmente tem que ter Sabe Eu não tenho nada Mas se você quiser O que é? Ok Vamos e agora sim Uh, holy shit 50 de strength 25 de... Ah, não Droga Se eu tivesse parado Para pensar por mais um minuto Eu teria percebido Que não Aquele não seria o anel ideal 50 de força Mais menos 25 de... Ah, de agilidade Isso é horrível Isso é péssimo Eu devia ter pego de spirit Seria bem melhor Mas ok Conseguimos o bingo Nessa cena Finalmente Mó Completamos O desafio do amor Essa Esse é o último desafio Você precisa passar nele Para completar o treinamento Nós estamos muito ansiosos Para o clímax Então O que nós vamos fazer? O yokai do mal Está causando muito perigo Nessa montanha Puna-o Um yokai do mal? Quem ele é? É um yokai Chamado de Muncher E... É como o nome se sugere Ele tem uma boca enorme Ele pode engolir Um Oni apenas Com uma mastigada Rolê, chefe Ele consegue mesmo? Esse é um yokai Muito poderoso Pelo que parece Você pode encontrá-lo Acima Nessas montanhas Indo em direção Ao desafio final Eu suponho Que esse seja Um verdadeiro teste Afinal de contas Será que sermos Fortes o bastante Neite? Eu não sei Na verdade No momento Nós não somos Pois como vocês podem ver Somos rank B E... É... Eu sei se formar Mas... O que tem aqui A nossa frente É uma porta de rank A Que nós não podemos abrir Mas nós podemos ir Para onde? Para o Gold Sites Para consertar o nosso yokai Melhor Melhorar ele Então podemos passar E é exatamente isso Que faremos No próximo episódio De Yokai Watch 2 Psychic Spectrum Eu espero ver vocês lá Até mais Tchau 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 Tchau